Onde você está depositando sua confiança? Está em algo que vai te decepcionar? Aqui está Mary Cassian. A mensagem da Bíblia é que se colocarmos nossa confiança no Senhor, nunca seremos decepcionadas. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wugimuth, autora de Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo, na voz de Renata Santos, e Dana Grash, na voz de Raquel Anderson. Você precisa ser mais confiante? Acho que muitas mulheres sentem que tem espaço para crescer nessa área. A questão é que há um tipo de confiança que você e eu não queremos ter como característica. Veja bem, a sabedoria convencional diria, precisamos de mais amor próprio, autoafirmação, autoconfiança, assertividade, para nos tornarmos mulheres confiantes. Mas será que a confiança centrada em si mesma é realmente a solução? Nossa convidada hoje está aqui para nos dizer que há um jeito melhor. E a Palavra de Deus, como sempre, nos mostra esse caminho melhor. Mary Cassian continua conosco aqui no Aviva Nossos Corações, nesta nova série, A Mulher Verdadeiramente Confiante. Mary é uma querida amiga pessoal e uma influência significativa em minha vida, até mesmo antes do Aviva Nossos Corações começar. Mary é esposa, mãe, avó, autora e palestrante. Nós trabalhamos juntas em dois livros que fazem parte do currículo principal do Aviva Nossos Corações. Mulher, sua verdadeira feminilidade, design divino, e Mulher 2, dez elementos da feminilidade, design interior. Acabamos de transmitir o podcast que ela conversou conosco sobre o seu livro, A Mulher Verdadeiramente Forte. E agora, o livro mais recente de Mary se chama A Mulher Verdadeiramente Confiante. Nenhum dos dois livros estão disponíveis em português, porém, trazemos nesta série, assim como trouxemos na série passada, um ótimo resumo desses dois livros. Mary, acho muito interessante estarmos falando sobre confiança hoje, porque um tempo atrás eu te liguei não como colega de trabalho ou colaboradora, te liguei como amiga. Na verdade, te liguei em nome de várias amigas que estavam muito preocupadas com você, porque você estava passando por uma situação muito difícil, o tipo de situação que deixaria muitas mulheres arrasadas emocionalmente. Mas quando desliguei o telefone, cheguei a comentar com meu marido. Ela estava tão calma e confiante. Você se importaria de compartilhar um pouco sobre o que você estava enfrentando naquelas semanas? Claro. Meu pai havia desmaiado com pneumonia por Covid. Ele é idoso. Sua filha que mora mais próxima, então, estava mais envolvida com a vida dele. Acabei ficando com ele na ala de isolamento por Covid durante duas semanas seguidas, a maioria dos dias e algumas noites, porque eu era a única familiar que tinha autorização. Permitiam um membro da família. Somente um membro da família. Exatamente. Sim, ninguém mais podia entrar. Eu ia para a ala de Covid e passava meus dias lá ao lado da cama dele. Por vários dias, parecia que íamos perdê-lo. Parecia que a despedida estava próxima. Mas depois de duas semanas, ele conseguia se recuperar e recebeu alta. Durante a semana de sua alta, ainda não sabíamos se seria uma situação de recuperação ou se seria uma situação paliativa, em que ele aguardaria seu encontro com o Senhor em casa. Mas sabe de uma coisa, Dana? Uma coisa em particular que meu pai sempre me ensinou é que podemos ter confiança em Deus e que Deus é soberano. Meu pai passou por tempos de guerra. Ele passou por situações diversas em sua vida. Ele esteve em um campo de prisioneiros de guerra. Ele esteve nos gulags russos. Ele passou um tempo em Alchivik Birkenau. Ele foi torturado, viveu sob o comunismo e depois escapou da Alemanha Oriental. Ele ajudou a resgatar pessoas para a liberdade. Ele teve uma história de vida incrível. E uma coisa que meu pai e minha mãe sempre dizem é muito semelhante ao que Nancy diz. O céu reina. O que eles dizem é, Deus está no controle, podemos confiar nele. E essa é a fonte da minha confiança. Eu acho que é a única fonte de confiança. As escrituras nos dizem, e como eu expliquei em meu livro, é engraçado que este é meu livro fruto do Covid. Eu escrevi isso durante o Covid sobre o que significa ter confiança. Qualquer outra fonte de confiança, a Bíblia nos diz, é como se aponhar em uma teia de aranha. Uau, seu pai é incrível. Você me disse que sua mãe estava tão triste por não poder estar com ele. Mas ela também exalava confiança no Senhor. O que sua mãe disse quando você estava preocupada com os dois? Bem, primeiro, obviamente, ela queria estar ao lado do meu pai. Eles estão casados há 71 anos e nunca realmente se separaram. Então, quando eu disse a ela que ele estava tendo problemas para respirar, ela disse, Ó, eu só quero estar ao lado dele. Quando à noite ele tem dificuldade para respirar, eu só quero segurar a mão dele. E isso vai ajudá-lo a melhorar. Essa foi uma demonstração de carinho e cuidado tão linda. E ainda foi interessante ver como minha mãe estava calma, apenas dizendo, Nossos dias estão nas mãos de Deus. Estamos prontos para voltar para casa se for a hora de voltar para casa. E Deus tem sido tão fiel. Ela realmente usou uma frase em alemão que basicamente significa Não deixe seu coração se perturbar. Não se deixe ficar agitada por essa situação. E apenas permita que o Senhor ministre paz a você. Tenho sido ricamente abençoada por meus pais e sua caminhada de fé e pelo que eles me transmitiram ao longo da minha vida. Eu espero ser o mesmo tipo de exemplo para meus filhos e para as pessoas que possam impactar na vida, mostrando que a verdadeira confiança é encontrada no Senhor. Amém, Mary! É uma bênção que a confiança dos seus pais esteja no Senhor. E realmente ouvi em sua voz que sua confiança estava no Senhor. Mas preciso dizer, e tenho percebido, e eu mesma posso ser culpada disso às vezes, que muitas vezes quando as mulheres passam por circunstâncias como essa, em vez de ter confiança no Senhor, de estarem calmas no Senhor, cedem ao estresse, à ansiedade. Chega uma fase na vida quando seus pais estão em uma idade em que você está pronta para que eles estejam com o Senhor. Os seus já estão na casa dos 90, certo? Sim, eles estão na casa dos 90. Às vezes, é ainda mais traumático quando você tem um irmão na casa dos 40. Não quero trivializar isso, mas gostaria de explorar essa ideia. Será que, ao ceder à ansiedade em vez de confiar nessas situações, estamos vendo um sintoma claro de que as mulheres de hoje estão enfrentando uma crise de confiança? As mulheres de hoje enfrentam uma verdadeira crise de confiança. Pesquisas mostram que a confiança é um grande problema, com cerca de 85% das mulheres lidando com inseguranças e medos. Essas questões as impedem de funcionar bem, fazendo-as recuar, se retrair e sofrer de ansiedade. Isso afeta o sono, impede a participação em atividades e causa o afastamento de relacionamentos. São muitos os desafios criados pelos problemas de confiança. A falta de confiança pode gerar um enorme problema em nossas vidas, pois desencadeia uma série de outros problemas. Quando enfrentamos problemas de confiança, lidamos com medo, insegurança e, às vezes, ansiedade ou depressão. Isso torna difícil fazer a vida funcionar de maneira adequada. Sim, a falta de confiança pode impedir você de cumprir o propósito de Deus em sua vida. Com certeza pode. Os psicólogos afirmam que a falta de confiança frequentemente está na raiz de muitos outros problemas. Ao examinarmos mais de perto, vemos que é a falta de confiança que muitas vezes nos leva a nos autodestruir em nossos relacionamentos. Portanto, a confiança é algo muito importante para as mulheres buscarem. A Bíblia também reforça a importância de desenvolvermos confiança. A confiança é uma coisa valiosa. Mas o tipo de confiança que a Bíblia quer que desenvolvamos é diferente do tipo de confiança que o mundo quer que desenvolvamos. Como é diferente? Bem, o mundo nos dá a fórmula de como sermos mulheres confiantes. Supostamente, devemos falar de certa maneira. Devemos ser assertivas de certa maneira, nos comportar de certa maneira. E isso é o que é confiança. Fazer autoafirmações diárias. Autoafirmações diárias. Inflar nossos próprios egos. Acreditar mais em nós mesmas. Nos amar mais. E é assim que nos tornamos mulheres confiantes. Mas a fórmula da Bíblia é bem diferente. É realmente interessante. Sempre que a Bíblia fala sobre confiança, ela não fala sobre um sentimento. Que a confiança é o quão ensolaradas e positivas nos sentimos sobre um resultado positivo para qualquer desafio que enfrentamos. Mas quando as escrituras falam sobre confiança, ela sempre menciona a fonte dessa confiança. Em outras palavras, ao invés de falar sobre confiança de uma forma geral, as escrituras analisam em quem essa pessoa está colocando sua confiança ou no que está colocando sua fé. A principal preocupação da Bíblia não é se você se sente confiante ou não. A Bíblia está mais preocupada com onde você está colocando sua confiança. Você está colocando sua confiança em algo sólido como uma rocha? Ou está colocando sua confiança em algo que vai te decepcionar? Quando penso nisso, vejo que há muita conversa sobre autocuidado. Há muita conversa sobre essas afirmações diárias. Há muita conversa sobre, como você disse, inflar nossos próprios egos. Gostei dessa analogia. É engraçada. Não é que essas coisas não sejam úteis. Elas são importantes. Deus nos diz para observar o sábado. As escrituras são claras quanto à necessidade de desacelerar e cuidar bem de nós mesmas para que possamos fazer parte da obra do reino de Deus. Não há nada de errado em dizer coisas afirmativas uns aos outros. E nos encorajarmos mutualmente. Na verdade, as escrituras nos dizem para encorajar uns aos outros com atos de amor e boas ações. Mas quando limitamos nossa confiança a essas coisas, estamos depositando nossa fé nelas. E essas coisas são frágeis e instáveis, não é? Elas são frágeis e instáveis. Então, estamos colocando nossa confiança em nossas habilidades, em nossa educação, em nossas finanças. Ou talvez estejamos colocando nossa confiança em outras pessoas ou em relacionamentos. Ou em nossa igreja, ou em nossa situação política. Todas nós experimentamos uma sacudida disso durante o Covid, não é mesmo? Onde tudo o que pensávamos na vida foi abalado. Algumas pessoas perderam seus empregos, outras perderam entes queridos e estão lutando de muitas maneiras diferentes. Eu não acho errado ter confiança em pessoas e coisas. No entanto, a Bíblia diz que quando nossa confiança nessas coisas é maior do que em Deus, se é nisso que estamos nos apoiando, em algum momento ela vai ceder. A Bíblia fala da analogia da teia de aranha em Jó capítulo 8, verso 14. Falando sobre um indivíduo que está colocando sua confiança em coisas que não são Deus e diz Aquilo em que ele confia é frágil. Aquilo em que se apoia é uma teia de aranha. Esta é uma imagem fascinante. Realmente, uma ótima imagem. Sim, existem fontes de confiança. Talvez nossos relacionamentos, no que confiamos em termos de capacidade ou educação ou nossas finanças. Temos uma teia de coisas em nossas vidas nas quais confiamos. Mas é uma teia de aranha e é frágil. Se é só nisso que você está se apoiando, então, em algum momento, vai ceder e você vai se decepcionar. O que precisamos é de uma fonte de confiança que seja maior do que todas essas coisas, que esteja acima de todas elas. Pois, quando essa teia de aranha ceder, não seremos lançadas e não cairemos. Na verdade, poderemos confiar em Deus mais do que confiamos em todas essas outras coisas. Podemos confiar que nossa segurança, quando está no Senhor, nos sustentará e não nos decepcionará, como se estivéssemos nos apoiando em uma teia de aranha. Sim, nos apoiando em uma teia de aranha. Quando o vento sopra, tudo desmorona. Se você está construindo sua confiança nessas linhas da teia de aranha, seja lá o que for em sua vida, qualquer fonte que não seja Deus, mesmo coisas boas, você vai ser derrubada quando essa coisa for derrubada pelos ventos da vida, não é verdade? Portanto, é por isso que nossas definições mundanas de confiança nos levam a como nos sentimos e como expressamos nossas emoções. Como seria a definição de confiança de Deus, Mary? A definição de confiança de Deus é totalmente sobre em quem ou no que você confia. A definição de confiança de Deus é ter uma confiança firme no Senhor e confiar nele mais do que confiamos em outras coisas. Eu acho que você está certa. Todas nós temos coisas nas quais nos apoiamos. Tive uma boa educação, sólida, e confio nisso em termos de como vivo minha vida. Temos dinheiro suficiente no banco para pagar nossas contas neste mês. Então, confio que dinheiro estará lá e que quando escrever um cheque ou usar meu cartão de crédito, haverá recursos para cobrir meus gastos. Tenho amigos que são grandes fontes de encorajamento para mim e nunca me decepcionaram. Eles são ótimos e confio neles. Não há nada de errado com isso. Essas são coisas boas, verdadeiras bênçãos na vida. No entanto, se eu colocar minha confiança nessas coisas mais do que no Senhor, posso acabar me decepcionando. Muitas pessoas que estão ouvindo este programa já foram decepcionadas por aquilo em que depositaram sua confiança. Seja no casamento, nos filhos ou em outros relacionamentos. Talvez seja na sua igreja ou por outros cristãos que falharam como fonte de confiança. Sabe, Dana, vemos tantas vezes nos últimos anos que até líderes religiosos nas quais colocamos nossa confiança nos decepcionaram. Houve falhas. Houve situações em que eles abandonaram a fé ou tiveram algum tipo de falha moral. E é decepcionante. Às vezes, é devastador. Qualquer mulher que tenha sido traída em seu casamento se sentirá devastada porque a confiança que ela depositou em seu marido foi destruída. Quando nossa confiança é abalada é uma situação muito difícil de enfrentar. Certamente, há muitas emoções envolvidas nisso. Mas mesmo no meio disso tudo isso é como um chamado para confiar no Senhor e dizer escute. É uma oportunidade. É uma oportunidade. Mesmo que cada fonte de confiança em sua vida tenha falhado como uma teia de aranha você se apoiou nela e ela simplesmente cedeu. O Senhor ainda é digno de confiança. E essa é a mensagem da Bíblia. A mensagem da Bíblia é que se colocarmos nossas confianças no Senhor nunca seremos decepcionadas. E deixe-me enfatizar no Senhor. Não no que esperamos que o Senhor faça. Não no resultado. Não como eu quero que minha vida seja ou no que quero que Deus faça por mim. mas em seu caráter, sua natureza, sua fidelidade, sua soberania, sua grandeza, sua glória. Eu acho que é por isso que as escrituras em Provérbios 14 e 26 dizem Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura. Eu amo esse versículo. Fortaleza segura. Eu também amo esse versículo. Não é isso que todas nós queremos? Sim, é esse tipo de confiança que eu quero. Uma fortaleza. Não algo frágil. Sim, exatamente. Uma fortaleza. Essa é a mensagem preciosa para as mulheres. Sabe, Dena, você e eu trabalhamos com mulheres ao longo de nossa vida em situações de ministério. Eu vejo tantas mulheres tendo tanta dificuldade com a falta de autoconfiança. Elas querem ser mulheres fortes e confiantes. Mas, na realidade, o que elas estão mostrando é só uma fachada. É uma camada frágil. Elas parecem confiantes, mas por dentro não são. E, para essas mulheres, queremos dizer, existe uma fonte de confiança forte. Você pode ser uma mulher forte e confiante. E é isso que o Senhor quer que você seja. No temor do Senhor, há uma confiança forte. Concordo plenamente. Mas quero fazer uma pergunta difícil. Sinto que, como mulher cristã, quando é a saúde de alguém, um problema financeiro, um furacão, um desastre nacional ou uma casa pegando fogo, parece que você ainda tem a comunidade, talvez, da sua família, talvez, da sua igreja, dizendo, podemos confiar no Senhor. Mas não fica muito mais complicado quando é, você acabou de mencionar, pastores e líderes traindo nossa fé e confiança neles, Um marido provando que não foi fiel ou não tem a integridade que você pensava que ele tinha. Sinto que isso é um nível diferente de prova para a nossa confiança. O que você diria para a mulher que está com raiva agora e está tendo dificuldades em colocar sua confiança no Senhor porque ela foi traída por alguém que ela pensava que tinha sua confiança no Senhor? Acho que sempre que enfrentamos um desafio de traição, na verdade, é uma oportunidade para examinar nossos corações e ver onde realmente estamos colocando nossa confiança. E se estávamos colocando nossa confiança em uma pessoa, em uma igreja, em uma denominação, em uma situação ou se nossa confiança estava realmente no Senhor. Penso em uma mulher, conto a história dela no livro. Seu nome é Belinda e ela sofreu um terrível acidente e acabou com a boca babando, paralisada de um lado do corpo e todo o rosto desfigurado. E ela me disse, Antes do acidente, eu teria dito que estava colocando minha confiança no Senhor. Mas passar por aquele acidente realmente me revelou que eu estava colocando minha confiança na minha própria aparência. Eu estava colocando minha confiança em como as pessoas me viam. Eu estava colocando minha confiança em tantas outras coisas. E ela havia chegado ao ponto, e claro que foi uma luta. Foi muito, muito difícil para ela. Ela havia chegado a um ponto que estava simplesmente irradiando e me disse, Agora posso ver que quando todos os apoios são derrubados, ainda posso colocar minha confiança em Deus. E Ele não me abandonará. Ele nunca, nunca me deixará. Nunca me abandonará. E posso encontrar minha força na verdade de quem Ele diz que eu sou. Não da minha aparência. Não de como os outros me afirmam. Mas de quem Deus diz que eu sou. Posso testemunhar que isso é verdade. Algumas vezes, Bob e eu compartilhamos publicamente, não com muita frequência, alguns desafios que estamos em nosso casamento. Passamos por muitos problemas até chegarmos ao ponto de dizer, Tenho plena confiança no Senhor. Mas quando as coisas desmoronaram para nós, não que nosso casamento estivesse desmoronando, mas houve tanta dor, tantas coisas pelas quais precisávamos passar, tantos conselheiros, tantos conselheiros pastorais. Percebi que estava depositando toda a minha confiança no meu marido e que eu havia o colocado no mesmo pedestal que Jesus. Confiei nele para prover. Confiei nele para resolver meus problemas. Confiei nele para acalmar meu coração. E não é ruim que o seu marido faça essas coisas. Não. Essas são coisas boas. Mas o Senhor me fez ver que, de certa forma, Bob se tornou a teia de aranha em que eu me apoiava. E Bob é um homem. Ele é falível. Eu tenho que estar, antes de tudo, me apoiando em Jesus. Ele é a minha confiança. E Bob descobriu a mesma coisa. Que ele precisava depender menos de mim para algumas das coisas pelas quais ele precisava buscar a Deus. Portanto, esses momentos em que tudo desmorona são oportunidades para nós vermos onde precisamos redirecionar nossa confiança para que a fonte seja realmente Deus. Exatamente. O código da confiança na Bíblia se baseia em onde realmente coloco minha confiança e não em minhas emoções. Não importa o quão ousada me sinta ou quão assustada estou. A vida é assustadora de muitas maneiras e em muitos momentos. E posso ter toda a energia positiva e confiança do mundo. Mas se minha confiança estiver equivocada, então essa confiança é tola e frágil. Mas mesmo se estiver com medo e mesmo se minhas emoções estiverem abaladas e meu barco estiver sendo sacudido por decepções ou se a teia de aranha cair, ainda posso escolher abraçar uma confiança inteligente, uma confiança forte, que é colocando-a no Senhor. O salmista disse, Quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmo 56, 3 Como em sua situação, Dana, ao passar por seu desafio com Bob, há muitas mulheres que estão enfrentando desafios agora e se sentem com medo e sentem como se tudo em que colocaram sua confiança as tivesse decepcionado e estivessem caindo. Bem, eu encorajaria essas mulheres hoje a simplesmente dizer, Senhor, quando estou com medo, quando não me sinto confiante, isso é uma oportunidade e é quando escolherei colocar minha confiança em ti. Você levantou um tópico muito importante quando estou com medo. Confiança não é ausência de medo. Mas Mary, não temos tempo suficiente para falar sobre o medo agora. Você poderia voltar amanhã para conversarmos sobre essa ideia de viver com confiança, mesmo quando estamos com medo? Com certeza. Nos vemos amanhã. Essa foi a Dana Grash. Ela falou sobre lembretes muito importantes da Palavra de Deus com a nossa querida amiga Mary Cassian. Eu amo isso. E como precisamos de mais mulheres tementes a Deus que tenham esse tipo de determinação notável. Como você pode saber se teme a Deus ou se está pecaminosamente com medo? Mary e Dana vão falar sobre isso quando continuarem essa conversa amanhã aqui no A Viva Nossos Corações. O A Viva Nossos Corações é o Ministério em Língua Portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy de Mauswogimus chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo. A Viva Nossos Corações é o Ministério em Língua Portuguesa do Revive Our Hearts e à plenitude e à plenitude e à plenitude. A Viva Nossos Corações